Uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa é sempre uma nova oportunidade de encontro no Santuário de Fátima, de oração, de reflexão, do conhecimento da realidade e também da palavra que os pastores que vivem nas 21 dioceses de Portugal possam experimentar entre si à luz do Evangelho e por isso iniciam-se sempre com a entronização do Evangelho e para juntos encontrarmos as respostas para as diferentes problemáticas em que vivemos na tão complexa e delicada situação em Portugal e em todo o mundo. Nesta Assembleia Plenária foram aprovadas duas notas pastorais, uma no sentido da congratulação na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, apontando também o contributo positivo da Igreja na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, e a segunda nota pastoral sobre o V Congresso Eucarístico Nacional a realizar em Braga, 31 de maio a 2 de junho, sobre o tema Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança, reconheceram-no ao partir do pão. Os bispos sublinhamos que sem a Eucaristia não podemos viver, que é a Eucaristia que constrói a Igreja e a Igreja que constrói e que faz a Eucaristia e é neste espírito que a Eucaristia nos convoca que podemos ser também o contributo positivo para o ser hoje uma Igreja sinudal em missão. A Eucaristia é a fonte, é o centro e é o ponto culminante de toda a ação pastoral e de toda a vida da Igreja. Esperamos que este Congresso Eucarístico Nacional, 100 anos depois do primeiro, seja projetivo e prospectivo para a centralidade da Eucaristia e a centralidade do domingo. Contamos com todos e cada um de vós e convocamos a todos para este acontecimento tão marcante e especial da vida da Igreja que peregrina em Portugal. Já só falta a sua inscrição. Contamos consigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL